Estou passando no deserto Eu só preciso ser tocado pela tua mão Vem restaurar a minha vida e me dar proteção Eu não temerei se caminhar em tua direção Eu sei que da tua presença é tudo que eu preciso A tempestade eu não tenho medo do perigo Eu não temerei se caminhar em tua direção Preciso da tua presença pra sobreviver Meu Deus, se tu estás comigo, eu sou feliz de novo Eu sou feliz de novo Mesmo que o mundo todo desmorone ao meu redor Meu Deus, se tu estás comigo, eu sou feliz de novo Eu só preciso ser tocado pela tua mão Vem restaurar a minha vida e me dar proteção Eu não temerei se eu caminhar em tua direção Eu sei, eu sei Eu sei que da tua presença é tudo que eu preciso Na tempestade eu não tenho medo do perigo Eu não temerei se eu caminhar em tua direção Preciso da tua presença pra sobreviver Meu Deus, se tu estás comigo, eu sou feliz de novo Sou feliz de novo Eu sou feliz de novo Só quem é feliz de novo Solta a voz e canta Mesmo que o mundo todo desmorone ao meu redor Meu Deus, se tu estás comigo, eu sou feliz de novo Eu sou, eu sou se você também é Solta a voz e canta Preciso da tua presença pra sobreviver Meu Deus, se tu estás comigo, eu sou feliz de novo Eu sou feliz de novo Vai, diz isso, declara Mesmo que o mundo todo desmorone ao meu redor Meu Deus, se tu estás comigo, eu sou feliz de novo Eu sou Eu sou feliz de novo Deus abençoe Deus abençoe, Jonas, Maciel Deus abençoe vocês Fiquem na paz Obrigado, FG